E como vocês devem ter visto, hoje nós iremos assistir ao primeiro episódio de Todas as Flores! Que é uma novela totalmente feita para a Globoplay, que é o serviço de streaming da Globo. Uma novela que era para sempre por horário das 8, e eles resolveram ousar estreando cada semana, 5 capítulos na Globoplay. A gente irá assistir juntinhos ao primeiro capítulo, e depois nós iremos debater um pouco. Então sai daí, tá bom? Eu me chamo Miguel Andrade. Eu sou o Marcos Zuri. E vocês assistem a mais um Dolce Vídeo! Roda a bonita! Todas as Flores é o roteiro do... Joma Carneiro. Que é o dono do grande hit Avenida Brasil. Que já tem 10 anos. E desde então... E a favorita também, né? É, a favorita. Avenida Brasil foi um grande hit, né? É. E desde então, mais dada... Mais na... Foi o grande ilumpejo. Ela vai passar na Globo ano que vem também, né? Em 2023 ela estará na Globo. A imprensa sempre demorando a captar os novos rumos, ela fica dizendo que é uma novela rebaixada. Porém, eu acho que não. Eu acho que pode dar um certo frescor as novelas, né? Já que o público de streaming... Menos aquele público que tá preso a uns chavões mais centristas dos últimos 20 anos das novelas. A gente aqui mesmo, a gente não assiste novela regularmente faz muito tempo. A gente só assiste por streaming. É, a gente não para. A gente não tem mais paciência por intervalo pra esperar o capítulo. Não, não. E também a gente teve uma experiência, além das novelas que a gente vê, né? Essa pegada de... Que foram novelas feitas pra televisão e que hoje estão no streaming, a gente teve um tempo que a gente só assistia a... Que rola intriga, rola repente... É, novelão, novelão. Meu Deus do céu, eu tô bem ansioso, né? Até porque também é estreia da Regina Cazé como vilã. Ela deixa de ser aquela pessoa... É cômica. Ela tá lá na ideia do povo, tá lá na ideia do povo. É, mas ela tem grana e é malvada. É, ó. É, tô com expectativa lá em cima, né? É, óbvio, né? Guarda lá a expectativa, porque... Então, gente, ó... E outra coisa, a gente vai colocar aqui pequenas e pequenas tristes pra não levar ban dos copyrights da Globo, tá? Mas o episódio estará da Globoplay pra você assistir inteiro, tá? E dar a sua opinião... A gente vai ver apenas o primeiro e assim, assim, vem por cima. Aqui. Ampação. E é uma trama de vingança, né? Que é o grande trunfo dele, né? É o trunfo da Favorita e da Avenida Brasil. E é legal, porque provavelmente ele deve ter pensado nisso. Como que eu vou fazer uma grande vilã novamente? Porque, tipo assim, a Carminha... Ela era vilã, mas ela era muito cômica. Ela tinha uns lampejos de... É, mas ele tem tudo isso, né? É, tipo assim... A Flora tinha umas sacadas também, legal. Ah, mas eu acho que cada boa vilã... A boa vilã tem isso, bem dosado. É que a Carminha era caricata mesmo. É, mas a Carminha era aquele... Era aquela fase que a TV Globo... Os bons tempos que a TV Globo tentava... É... Agradar a classe C e D. A ascensão da classe C e D durante o governo Lula. Então... A Avenida Brasil participa bem àquele momento. Aquele momento dos emergentes, né? Da classe D indo pra classe média... Vamos lá! Vou soltar! Capítulo 1... Grono! Ufa! Ah, e são os protagonistas que cantam, né? É... A abertura... A abertura é a música do Cartola, né? As Rosas não falam isso, né? Ah, a Charlotte... E a Charlotte é a outra menina... Com certeza que perdos... Ah... A abertura... Não são mais aquelas aberturas como era, né? Do Randall, desde que aliás... Acho que sou do que a pessoa que achava o Randall já tinha dado. Ah... Porém, as outras meninas eu não gosto também. Mas Randall, com aquelas computações gráficas... Kit também, eu já não achava legal. Chico Dias, prestação especial... Feminino, feminino e feminina, né? Acho que foi bem... Tem o Fábio Sansão, também, que tá aí na novela... Olha que lindo! Tá linda essa aventura! Tá! E eu achei o som, como eu disse, por... Questões de... Óbvias e direitos autorais... Olha que lindo! Ah, bem bonito! Vindo que é o... Eu achei ele igual embaixo todas as flores... Tem o... O braille, né? O braille... Com mocinha, é... Da fit visual, né? A serra... Acho que é logo... Olha, começa como... Mulheres da Areia, né? Isso aqui é impressionante, no primeiro episódio... Tu coloca mais muita... Coloca mais água... Não, não é nada... Uma na época do Meio da Areia... É por causa do Portanal... Pegava bem mulheres na banda... Mesmo sendo uma novela da César... E não é agora pinta... É linda! Tem uma primeira em cima... Lindo! Por isso que a gente tem que ter paciência com ela... Tem muita sucessão... Quem viu... A gente tem mais de idade... A gente vê... Várias! Essa Pilar... É... 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 E ela trabalha com isso... Ela trabalha com perfumes... Com a lua... Com a lua... Com doce... Com a lua de cancá... Ela não tem a visão... Mas ela tem o olfato... Ela gostava... E provavelmente vai ter um peso na trama É um ensaio E ela tá com o menino, como ele chama esse rapaz? Chico Dias Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Que perfume é esse? É o gerro do Chico E ele volta a fazer bastante novela Ele tava na última E sendo que os anos 80 e 90 Deu um sete a polêmica Os recusavam, só davam pra polêmica Hoje ele é o hippie Não, você tá confundindo ele com o irmão dele, não tá? Não, não tá Não, ele não tava Não, 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 não é o Pantanal, é da última que ele fez Da Thelma Era o irmão dele Era o irmão dele? Verdade, verdade, verdade Verdade Você tá confundindo Eu tenho certeza que a gente vai levar pra noite, pra muito longe Claro, eu vou me mostrar isso, não é o que você fala só Eu sou misturado, né? É, eu sou misturado Eu nunca entendi por que a senhora abandonou essa história Ela tá linda! Nossa, ela tá linda! Cabelo bonito Olha, eu vou rever isso depois, gente, porque assistir com essa mão na cara é bem desagradável Você tá de óculos, Marcos? Porque eu enxergo bem Eu enxergo inteiro, mas vai fazer óculos Não, tá lindos os planos, tão bonitos, tem foque e desfoque Tecnicamente, elas não se acreditam Eu acho que é uma sorte estar na Google Play, no canal, certo? Não precisa esperar muito E o cheirinho de novela mesmo Aliás, acho que tá às oito, agora que estreou pouco tempo, a Travessia e o Balacinho da Eduardo Pérez A gente tentou assistir, a gente talvez assista mais A gente tá esperando dar capítulos pra assistir tudo de uma vez A gente não gosta de ver TV tradicional, a gente tá pegando inicial Vai pra casa, vai E o Maíra dando conta aqui, o expediente tá quase acabando Ai, o que o senhor tá sentindo? E o pai tá passando, o pai tá passando E o que o senhor fez? Uma farmácia ou uma... Uma farmácia Uma cidade tão pequena É, é uma farmácia Que ela vem de perfumes da cidade pequena É, e acho que é ela que faz os perfumes Tipo os cheirinhos que a gente passa em casa, caseiro assim, acho que ela faz isso Tem uma farmácia Tem uma farmácia de bambu maravilhoso E o meu bambu Ó Gente, ó Tá rolando também No Star Plus, pra falar nisso A série do Silvio Santos, o rei da TV Tá bem legal Muito interessante Isso a gente já assistiu por sete capítulos Olha A casa A casa Inclusive o meu bambu E ela parece como zunhão, vermelho, loira Papilhute E do óculos de sal Olha que diabo Diabo Ela ficou na casa da Sophie Sharma Ela é filha dela Porque ela fala que a Sophie é filha dela Eu tinha uma pedida para todos os planos. Gente, olha o livro da casaia do sítio do Profão Maléu. Uma coisa de inspeção para uma peitura. Tudo isso que eu vi. Eu lembro que ela tinha uma boca assim. Ela tinha a cara da bruxa do Márcio de Alves. Eu nunca esqueci quem era ela. Sempre a mim. Hoje em dia é o que menos, olha. O que você está fazendo aqui? Você precisa me ouvir. Você tem que me escutar. Vai embora daqui. Anda, sai. Você não é bem-vinda nessa casa. Calma, calma. Não fica assim, nervoso. Quer que eu pegue um copo d'água? Alguma coisa para você? Como vai ver teu treco? Não. E foi que você me descobriu aqui? Eu gastei muito dinheiro nesses anos todos. Investigadores. Para tentar descobrir você tinha escondido a minha filha que você roubou de mim. Eu salvei a mãe. Ela é bozinha, por enquanto, né? É, ela que é a filha. O domínio. Eu cometei o pior dos pecados, né, Ivana? Você deixou uma criança crescer sem mãe. Você não é mais, ué. E legal que ela tem sotaque carioca. Ela não tem nada de... Do povo, né? Ela vem cariocona. Eu não vou acreditar. Mulher em Estados Unidos, tá ligado? E eu estava muito afim de ver qual que é dela. Como que ela ia estar encarando. O que ela está fazendo e tal. Gostei dessa aparição dela. Eu não vou deixar que você machuque ela. Eu vou deixar que você me filha. Ah, isso. Eu vou deixar minha filha. Eu quero abraçar a Maíra. Maíra, não quero fazer. Eu quero ver a Maíra. Onde é que está, Maíra? Onde é que está, Maíra? É um doido meio... Sai! Salão de vila, assim, sabe? Sai! Não acionei ou não. E o houve, eu me arrependi. Falou que todo mundo me humilhando aqui. Me arrependi de tudo que eu fiz lá atrás. Ih! Não, acho que ela se não tem passou lá. E ela fez isso mesmo que ela pra... Gente, eu sou rica. Eu posso ajudar a nossa filha. Posso te ajudar, Rinaldo. E como ela é rica? Eu não preciso da sua ajuda, Maíra. Fala assim, Maíra. Fala assim, Maíra. Você viu que você tá assim? Sentiu esse teu dor por ela, não fez? Ele disse pra ela o quê? Você disse que eu tava morta? Por isso que você tá assim, morrendo de merda. Agora eu entendi. Nem que a nossa filha pode entrar aqui a qualquer momento. O mesmo é que você tá morta. Morta, não enterrada. Ai, dona Globo, não vai dar banda a gente não por nada, tá? É, é isso. A gente tá aqui com o coração aberto. Os seus irmãozinhos indo. A gente fazendo propaganda, mensagem de vocês. Ah, é isso. Eu posso ser uma boa mãe pra ela também. Eu fui uma boa mãe pra nossa outra filha. Ah, então é isso. Ah, então é isso. Ah, então é isso. É, olha, é isso. Nossa linda. Ah, pica-lou pra ter a cara mesmo. A gente tava te conhecer. Ou tem a Corina já. É, quando você... A Isabela Corina? A Isabela, não. A Letícia Corina. Tentar se entender. Tentar ser uma família de novo. Ih, ela quer ser uma família. Vem das nossas filhas. Mas... A gente tá só quer ganhar com isso, né? Eu acho que... É, mas é... Bem ligagem de série, né? O capo está tático. Não deu tempo de mostrar a vila. O que... Novela geralmente, né? É, eu sei. Ah, vamos falar tudo o que tá acontecendo nessa trema. Eu vou deixar... Novela geralmente dizemos lá, né? Eu já sou aí. Eu já sou aí. Eu já sou aí. Eu sou daquele mercado que você pisava. Eu não sou. Eu não sou. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Eu te mato. Eu te mato. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Ih, não vai pra outra. Ih, eu tenho uma família de fora. Eu te mato. Mato. Vem. Me vir aqui no meu peito. Me mata. Vem morrer do que é caro. Filha. Você roubou de mim. O que tá acontecendo? Quem é essa mulher? A sua fita igual. Olha isso. Ótimo. Ela já mudou totalmente afeição. Isso é verdade. É psicopata. É isso mesmo. É minha mãe. Maldito. Filha. Diz. Isso é verdade. É. Mãe Silva. Pai. A vida inteira o senhor disse que a minha mãe tinha morrido, pai. O senhor pai tem todos os motivos do mundo pra me adiar. Eu fui uma péssima esposa pra ele. Mas eu tava justamente tentando explicar pra ele isso, querida. Olha... O Chico Dizinho é só um pai humilde nível velho Esteves da Chico, sabe? Um velho... É o cara que tem toda a verdadeira. É. Só que é bonzinho. Ele decidiu proteger de todo custo da broca. É. É o contrário. É verdade. Isso aqui. Poupou a filha. Você sabe, mamãe. Eu sempre te amei. Ele está passando mal de... Só que a filha é certa. É. E a filã tem de costas. E mesmo que eu acho que ela visse, ela ia deixar. Todo mundo errou. A nossa família... É uma família quebrava. O que lembra, a certo modo, o filme. Ele virou Foxes, como é que deles. Quando o marido passa mal e ela simplesmente... Deixa lá. Caga. É. Deixa eu tentar ser uma boa mulher pra você. Eu acho que ainda dá tempo, né? Se não dá tempo... Você cairia no papo? Consertar as coisas. Consertar. Eu cairia. Mentira. Eu sou assim, gente. Até que ele parou. No contrário, é que o tom não é legal. Eu vou chegar perto de você. Eu não desconfio. A não ser se o tom da voz chegar a algo... É. Falso. Quem te deu uma desconfiança? No caso contrário, eu sou... A música que ela quer, né? É. 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 Cacete! 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 Como é que ele tá? Suí! A gente tá puxando aqui! Começou a botar do ombro! Olha! Cara, ela é muito ruim, velho! Perigosa! Nossa, o que que tá ruim de sair de gato ali, né? É... Eles estão todos avançados, não sei porquê! E Peter tá tocando o terror! Calma! Mamãe tá aqui, gatinho! Nossa! Mas eu ia me ligar e falar assim Se você não tivesse vindo, meu pai tava vivo! Não! Ah! Não sei! Ah! Não sei! Ah! Eu ia ficar... Eu ia ficar pelo atrasinho! E eu ia! Se você não tá vendo, Márcio, não viu nada! Mas meu pai tava vivo! Daí a mãe vira e fala assim Ah! Eu fui muito mal pro seu pai! Meu pai morre? Não! 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 Morreu de emoção de encontrar uma mulher agora! Uma... 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 Mas pensa que não foi a toa que eu cheguei na sua vida nesse momento, meu amor! Cheguei na sua vida! Você vai matar o pai da outra! Não foi a toa que eu cheguei na sua vida! Não foi a toa que eu cheguei na sua vida! Ai! Minha cabeça tá tão confusa! Você aparece na minha vida em seguida! Meu pai pro pai! Mas isso... Deus quis assim, filho! Mas as pessoas, as pessoas, elas encarnam que a Kazé é quase uma freia! Então elas são chocas se elas... É! Não sei o que elas acham que a Kazé tem que ser! Ela vai matar uma pessoa! Né? Tipo, na vida real! Eu não sei o que o Poucão acha que a Kazé tem que ser! Canonizar! É! Tem que estar sempre no politicamente correto! É! É! Ai, meu Deus! Eu tô bem! Eu não consigo decidir isso agora! É! No telepirata, ela era a dona Solange! Com carinho! Dos presidiários! É! Ela era delegada! A dona Solange! A dona Solange! Solange, também, é o nome da... Da chefe do Departamento de Censura! Que eles tinham que aprovar! Então quando... Em 1988, a dona pirata já era na abertura! Eles foram pensar nessa homenagem! Provavelmente! A dona Solange! E é muito engraçado que a dona Solange no telepirata era muito poca! Então, a gente já viu a Kazé sendo malvada ali! De forma... É! De forma... É! Comica! Quer dizer, no telepirata a gente veio falando de tudo! Olha! O chico aqui, ó! É! 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 Olha! É! É a referência também, né! Dança em dedos com a dança! Saia da cadeira! Vai no bar! Tá como batismo! Que é nascendo! De uma vida para a outra, né? Pode ser caras assim! Pode! A gente deve caminhar Que lindo, que lindo Que obrigada o que? Uma crise que qualquer mãe faria É bom, né? É bom Lindo, uns closes assim Nossa Eu não te achei antes Porque eu não te protegi, não te cuidei Porque eu não cuidei de você Quando você era pequenininha Não adianta se culpar, Zora Nossa, a vida foi como tinha crescido Fica disto Não, ela ajudou, eu não fui na vida de crescer Porque ela forçou Jogar uma forma Certo Certeza, eu não posso Eu queria ir a arte Eu vou cuidar de você Trabalho que vai dar Ela estava comprida Ela estava comprida Ela estava criada Ela foi lá Olha que maravilha Olha lá Entrou, irmão É A minha irmã É o irmão É o irmão É o irmão O irmão É o irmão A décima É o irmão Tem um só, irmão? É a feira masculina, você já não viu. Daí. Olha o encontro da Veloz. Oi, minha irmã. Eu já tinha visto, né? Não me falou que tinha encontrado você. Eu nem acreditei. Eu quase morri de felicidade. Mas a outra foi do Bruninho, espreitado. Ela já viu isso, claro. Você não vai espreitar. Como você é bonita. Você que é linda. Obrigada. Você está usando minhas mãos. Eu acho que ele vai conhecer. Não vai querer falar sobre isso, não. Eu preciso... Eu queria dizer para vocês duas. Minhas filhas. Talvez esse seja o momento mais feliz da minha vida. Eu nunca pensei de viver isso. Minhas duas filhas juntas. Minha família reunida. É, a Sofia tem mais cara de filha da casada do que a... Não, mas eu nunca vi um chiclete. Minha família reunida. Não, eu nunca vi um chiclete. Você ficou com o filha dos dedinhos. Um, dois, três, quatro, seis, sete, o outro lado. Dez na mão, dez no pé. Graças a Deus, perfeitinha, né? Uf... Ah, eu não deixe... Eu não deixe... Não precisa não brigar... Ah, mas eu quero mais... Eu quero muito que você fale... Cebolo formigueiro, eu fiz, tá? Eu fico... Mas você vai continuar a gente bem gorda. Mas você é bem magra, né, minha irmã? É, eu sou magra, né? O nosso pai. Ele era uma pessoa maravilhosa, uma pena sem ter conhecido. Pois eu adoraria que você não contasse mais sobre ele. Hum, mãe. Ai, mãe, tá vindo de novo. Sensacional, né? Você dá licença, você não tá sentindo bem, eu só não tinha, né? Era isso, ó. E é uma casa linda, né? Rica mesmo, né? Sabe? Aquele maligno a pouco também, adivinha, né? Sim, é. É bonita e cafona no tempo. É, bonita e cafona no tempo. Cheio de cor. Acho que é qualquer coisa. Aquelas peiras que decoravam as casas antigamente, que juntavam pó pra caramba. Penachos, né? O que a Vanessa tem? Eu não queria falar sobre isso, não. Mas eu gostaria de saber. Vanessa tá doente? Não, amor. Eu não queria puxar esse assunto pra não pesar. Mas eu acho que nós já... Você já percebeu? Sua irmã tá tratando boa a leucemia. A leucemia, é. É. Sinto muito, amor. É, viu? Eu preciso tanto de você aqui comigo, meu amor. Que é um alento. Que eu tenho que ficar forte o tempo todo. Não posso fraquejar. Vanessa depende muito de mim, tá entendendo, meu amor? E eu também precisava da sua medula. Sim, né? Uma almoça linda. Uma almoça linda vai acontecer um negócio desse. Uma almoça nova. É pra noivo. Um casamento marcado, gente. Vem que troca. Só que eu tenho que pagar. Não divide. Comprar. Não tem nada que possa ser feito. Ah, eu sei. Caicasta. Eu acho que é um transplante. Absurdo a mulher. É difícil, né? Pra um mal doador. Depende de sorte. Não pagar a conta. É. Teve um caso assim, lá na minha vizinhança. Foi difícil encontrar um transplante. E estranho, né? Como esses galãzinhos conseguiram ficar, né? Usaram o redor do bebê. É, e é bem difícil o galã, né? Fala pra X e o Francisco. Pouco. É. Galã. É o mesmo caso de vocês, né? É. Algo super... É, né? Você pega aí. A do Moliterno já não tem mais. Eles conhecem direito. Trouxe você aqui por causa disso, entendeu? É o mesmo livro você pensar uma coisa dessa. Meu Deus, vai ser uma honra poder ajudar. É isso mesmo, Lucie? Claro, claro. Nossa, ela não precisou nem pedir a minha vizinhança. Não, tu falou até eu... Ela sofreu isso lá. Ela está aqui, olha. Oh, menina burra. Como você? Tadinha. Nossa, mas não caiu a ficha. Ela é burra, gente. Ela não é burra, Marcos. Não é burra. Tem que contar da mãe, da família, da irmã, da família. Mas ela caiu e não juntou a ficha. Não. Não, é uma pessoa boa, Marcos. Pelo amor de Deus. Você é ruim, minha mãe. Você segue muito pior. Eu estaria desconfiado. Eu te calo, eu te calo. Eu te calo. Vocês não? Ajoelha aí. Agradece. Ah, vai doar a medula. Você nem pediu. Ofereceu, tá? Deu certo. Peraí, agora. A gente vai pegar essa mal aqui. Não fala assim. Pelo amor de Deus. Mas a menina maravilhosa, excelente pessoa. Vai te doar a medula, garota. E eu por quê? Porque você agora está toda certinha e politicamente correta. Não é isso que eu estava chamadinha para a sua nova filha? E se eu estiver. Eu acho que o Maíra é mesmo maravilhosa, tá? Tá de sono? Um pouco. Dá licença. Deixa eu dormir. Vai, vai, sai. Isso. Será que ela se apegou, a filha? Feliz, uma coisa boa. Não, é vilã. Ela é vilã. Será que ela vai acabar da final? Eu estou horrorosa. Depois você ainda tem que ver se a medula dela é compatível. Claro que vai ser. Não vai, claro. Ó. Respositivo. Não faz a cold que me irrita. Dá licença. Me deixa... Ah, essa menina. Ela já fez coisa. Vocês que assistem ao Brian. Ela fez o quê? Eu não sei, meu Deus. Acolim. Eu não lembro dela de nada. Nunca vi ela em lugar nenhum. Ah, eu só vi que ela participou do remix de Buritinho Mundo Dinário. Eu lembro disso. Não sei o quê que ela fez. Não sei. Que a Girls have a good fun. Uma versão mais modernada. Nossa, mas já passou quanto tempo? Um carrão. Um carrão. Um carrão. Um carrão. Um carrão. Um carrão. E tem marcelã, rosa e... Lavanda. É. Lavanda. E seu vídeo deu a sério. Ah, então vamos lá para enquanto ela vai trabalhar, né? Pô. Vou parkourizar, né? Vamos passar. Jojo? Sim. Jojo? Tá descartado. Melhorei sua passada. Isso de vocês também, né? Não vou. Não vou. Não vou. Tá bom. Tá bom. Vem também. Experimentando perfume, gente. Gente, acho que não tem perfume e novela desde Merida tropical. Ah, tá nem... Desculpa, ganhei esse cheiro. Ah, ele é o Antônio. 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 Ele é o Antônio. Ele é o Antônio. É o Antônio. Se eu ficar em casa, eu morro. Não vai ser de câncer, não. Vai ser de tédio. Ah, 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 ah. Agora, falando sério. Os que inventam a rodas, eu tenho que estar aqui. E eu vim pra te dar pessoalmente uma excelente notícia. Nós encontramos uma doadora de medula pra mim. Você acredita? Ficou com silêncio. Eu acabei de chegar do hospital. Ela também trabalha pra fazer a formalia. E a gente vai poder casar agora. Primeiro a gente tem que comemorar com essa notícia. É. Com licença, Rafael. A diretoria está reunida, se espera. Tá bom. Estou indo já. Obrigado. A diretoria está ali, se espera. A secretariazinha. É um clássico da novela. Tá. Ó o pé. E a corenta fazendo uma vila de humor. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ih, vai ter bafão, hein? Vai ter bafão. Agora que o senhor Luiz Felipe já chegou lá. Nós podemos dar início à nossa reunião. Com a palavra do diretor de marketing da empresa, Alberto Barretti. Boa tarde senhoras e senhores. No pré-evento, que vai começar na próxima hora, no máximo, nós daremos início à divulgação da campanha da marca deste ano. Um ano, aliás, importantíssimo, porque estaremos comemorando o centenário da Ródio. A gente vai ver agora algumas imagens... Ah tá, mas a motivação até aí a gente já sabe. Fui com. Fui com. Ih, caritão a sua vida. Ah, você é o conservador, né? Ah... Vixe, mas assim, calma pra lá, eu entendo pouco as pessoas, até orgulho, elas são orgulhosos que falaram nas redes sociais, ah, eu sou conservador. Pra mim, isso foi uma vergonha, isso foi uma vergonha, isso foi uma vergonha, que significa que o mundo andou e você ficou parado na bunda da sua mãe e na nossa bunda, né? Que bom, é pra frente que se anda, né? É, mas é horrível, né, você ter... É, você não foi pra frente? Exposicionamento. E a gente sabe que ninguém é conservador no Brasil, né? Não, é pra falar. Não, mas é uma vergonha, né? E usam isso como um... Ah, é porque eu sou conservador! É de f***, tá? Na família, transfera obras, enfim. O conservador pra mim é pote de pipí, enfim. É o Força Almeida, na novela. Mais de 10 vezes. O Cássio Gabriel Meire. E se dividar em mais de 10 meses. É, é verdade. Pra crescer a gente precisou se endividar, mas isso foi normal. Isso é comum. Tá gastando o nosso dinheiro? Que deu golpe do valor na minha irmã, que te botou nessa cadeira. Interessante você, Alis querido. Você vem até aqui pra dizer essas coisas, mas não deixa de reconhecer os dividendos, né? Dividendos cada vez menores, né? Por que não dizer? Amigas de família boas, sabe? Reunião assim, de família. Não é bem que não, velho. E agora, né, meu irmão? É, porque se fosse da minha, o negócio não ia ser dessa classe, não. É, nem eu tava falando de dividendo. É, gente. Tô falando de outras coisas. Tô falando de outras coisas. Tô falando de outras coisas. Ih, ó, tá vendo? Foi lá, disse o que não quis, ouviu o que não quis ter embora. Aliás, disse o que quis e ouviu o que não quis. Ou seja, era sogra da casar, da filha da casar. É, mano. Esquilha as famílias. Agora é muito mágico. Oh, e na noite, pela vinheta, né? Fazer o seu... Não, ainda tá na chamada. Aí tem o treino ali com a... Com a casar, né? A gente ia casar, fazendo um paracabante com o seu... Quem diria? Esse aqui eu vou ter que descobrir um... E com a coisa também, né? Que coisa. Obrigado. Imagina. Nesta. Olha o Bob, né? Bob, olha que legal. Olha lá. Ih, foi um garante. Ih, olha. Era um garante do Berson Vinho, né? Já apareceu uns boy agora. Olha o boy do cara aqui, ó. A gente já vai atrás, não tá, não? Não. Tô me contando que ela tá doente, tu sabe se é verdade. Nossa, o menino, tá feio seu cabelo aí? O que eu tenho que selecionar são os números 3, 7, 9, 11, 12, 12, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 26... Ah, e o 28 também. Os que não foram selecionados, por favor retirem as peças e saiam. Obrigada. Tá feio agora. Tá. Vem pra gente sonar. Ah, eu sei. Eu não abarrar, tá feio, tá bonita. Você pensou errado. Tu vai trocar sua roupinha, coloca sua roupa de caçim e traz também uma água gelada. Converte. Antes que eu for livre o seu patrão que você vai fazer. Anda. Nossa, ela é muito estranha. Muito estranha. Uma vilã nível SBT. Ela teve uma cena de paz. Então, ela teve de bunda para nós. Não, mas lá depois ela rodou. É. Ó, ela cheia de busão, é legal. Os novelas voltaram a ter. Desde muito, aquela do Gêmeos, que tinha também. Aí é cenário, né? Olha, eu cheio da Lourdes logo. E aí amor? Você faz com a dada, não é possível não? E aí amor, que esse moleque tá sentindo meu cheiro, hein? É, é, é. Ah, eu diria. Eu gosto de só to livre. Só que ele é uma chance. Era preciso que esse moleque tomou banho hoje, não tomou nada, não cantos? O e esse amor? 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 Ah é, aí vai dar Natal, vai entrar o público do Flamengo da Sardinha. Ó, comprei isso tudo aí que eu ganhei hoje. Ganhei, a gente até deixa a gente falar que ganhei a palavra. Se o ator de trabalhar, aí você ganha o dinheiro. Se a mulher tiver um AVC da rua e eles estão jantando. Tá rolando um quarto aí, meu filho, de que a defesa seria não vai acabar com a comunidade. Mas você não pode ser verdade, não é? Isso. Eu sou despejado. É, valeu, eu sou doido. Ó, a menina pegou uma corrida pra poder ficar o texto e você gravou no tempo. Ela se lembra. A Paula Jorava que ele falava que, ah não tô certo. Eu sou de São Paulo. Você é do São Paulo, vamos lá. Que eu gostei agora? É. A senhora tá do outro lado, aqui. Nossa, que era o horror da Favorita! Gente, tem aqui no canal, a gente comentando 50 primeiros capítulos sobre a Favorita. Que a trama se passava em São Paulo, ele não tinha nada da ver com São Paulo, nenhuma referência. Lembra disso? Era uma vilazinha que aparecia. Não era como um cirúrgico de Abreu, que tem cheiro de São Paulo. Não era São Paulo, que foi São Paulo. Dessa vez, pelo menos, acertaram, põe no rio e pronto. E ó, pá, e bola. Já estão na mesa de cirurgia, já vão fazer a transplante da vedula. Legal. Será que ela já vai ser descartada? Ah, mas a travessia também ficava lá, já sim. Também está perdendo o rio. Segundo eu dormi. Gente, a pessoa vai te dar medula. O mínimo que você teria que ser é grato, tardamente. Mas que bonito, você está aqui com a medulação. Não sei o que é a medulação, o que é que é o cirúrgico de você. Mas tira, não é? Não, não é o sangue, não é? É o brinquedo da espinha. Não, não é, não é, não é. Ah, eu estou feliz que meu mundo é que você não se deu. E ninguém apresentou filha, né, sério. O que é que? O que é que está sabendo? O namorado está sabendo? Não, ela falou assim. Além de a chão da doadora. Tá, claro. Tá, tá, não é melhor que custa o drama. Não, melhor que custa o poupar tempo, não. É, acho que tem uma... Dramático. É. Olha, está a família reunida. A gente está saindo dessa muito mais forte, não é, meu amor? Então, estamos sim. Ai, eu também. Olha, eu vou dar um burinho lá na capela. Olha, o Renato vai no quarto da outra. A cura da minha filha. Com certeza. A gente tentava deslindar, porque seria mais chato. Você sabia? O filho de mistério de desenhar, né? Me sentindo como se eu estivesse nascendo de novo. Ai, não, não sei. Tanta coisa que era tão importante pra minha mãe. Pensava em dieta, no corpo, na forma. Mas, agora é tudo que eu mais sonho em conseguir comer, sem passar mal. Comer. Vai conseguir. Vai ficar ainda mais lindo. Tudo graças a você, meu amor. Olha, eu não sei nem o que te dizer, Maíra. Um azolo, não sei se eu já lembro. Eu nunca vou poder te pagar. Mas sim, sendo muito feliz. Eu nunca vou poder te pagar. E aí, a Serginha Boazinha, mas sim, sendo muito feliz. Algum tempo depois. Ah, eu vou pegar esse cabelo. É, zumbido, tá vindo a zumbida, mano. Tá curada. Ah, que jantar, hein? Que delícia, como sempre. A gente vai ter que esperar mais um jeito, né? Pra ter certeza que o transporte foi um sucesso. Não, já tá tudo certo. Os mestres estão super confiantes, já deu uma pega. Vaneci tá reagindo super bem, né? Ah, Vaneci, já tá curada. Isso, agora já é hora de comemorar. Começar a pensar no casório dos pombinhos. Bom, por mim, cê sabe, né? Candelária. Já fechava o hotel, faz, sei lá, mil convidados. É muito burguesa. Burguesa. Rafael, por ele, ele vai querer chamar uns dez coleguinhas que eu comi lá nos tonelos. Burguesa classe média. Tá bom, tchau, meu anjo. Você me dá ali sensações, Tantinho, Zoé. Ah, eu vou dar uma palavra. Zoé. Eu já dou. Fica à vontade, viu? Ó, ela tá cara. Meu Deus. Tá bom, tchau, tchau. Por um jantar de família ou pra um bar de carnaval. O senhor de você, Andressa, só me critico, me critico, me critico. Dois ingratos. Por isso. Pode ser, você já viu o Fábio Assunção. Ah, é, porque os velhos, 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 a mão doida, isso também te pude. Eu entendi você, Andressa, não tinha nada. Tudo isso aqui que cê tem, essa casa, essa mulher, tudo isso aqui fui eu que te dei, tá? Tudo. E você vai ter sua paga. Nossos filhos casados, seus netos e irmãos da Rojas. Não, não pode. Morro, uma família só, não foi isso que eu te prometi? Não, o cheirinho de incenso do bar, não vai ser direito. Ah, é, só irmãos. O cheirinho de incenso do bar. Porque a esconder foi pra outra vez. Não, eles podem ser bom, porque o outro vai ficar apaixonado e tal. Mas transa, né, Mark? Não é, é, novelão, mas não é uma novela do século dezoito, né? Estransa? Será que eles transam? Ah, claro que transam. Como vai? Milano, transam. Milano, transam. Não é? Você tá esquisito, você não é assim. Eu me tirei um... Tá, tá. Vamos falar dela. Vamos lembrar. Vamos lembrar dela. Não lembro de novo. Eu sei que ela é no Instagram. Você segue ela no Instagram? Seguiu? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ravales. Você segue a Blog? Sigo. Sigo a Blog, Sigo o Casé. Sigo a Ana Beatriz, Sigo a Isabel Teixeira. Sigo o Thais Araújo. Eu sei já. Eu sei já. Você segue os famosos. Fazendo a sofoca. Zires da Fonte. Que fonte. Eu não sei que consigo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ninguém te fala. Sigo só a Blog. Eu sabia. Eu acho até que eu sempre soube. Porque eu... Eu não sei. Eu já não gosto muito tempo e queria terminar... A Vera. Eu não sei. Eu sou o meu também. Eu sou o meu também. Eu sou o meu também. Ela e a Caetacha. Os dois nomes fortes do cinema dos anos 70. Que é a Vera e a Maca Bea, né? Dois filmes, bem importantes os anos de tempo. Que era outra também sensacional, que demorou pra se firmar meus novelos lá. E é incrível, que quando ela aparece, ela arruma a cena, ela vai, ela... Pronto. Sua pessoa é sempre muito parecida, às vezes, com uma boi louca, com o interesseiro, né? Mas ela tá sempre bem. E sempre bem. Irmã, você que tá aí? Oi, irmã. Sou eu, sim. A gente mal se falou, daí você recebeu a medula. Conta alguma coisa da sua vida, sei lá. Seu noivo. Como é que ele é? Você nunca fala dele, nunca vem aqui. O que que você quer saber? Ué, tudo? Nossa, com a sensação de ser caramente grátis, você não tem saco. Como é que é? Como é que isso vai ser? Muito bem, tudo bem. Mas é muito louco. É o amor da minha vida, né? É o amor da minha vida, né? Se você quiser ser grato pra uma pessoa que você não quer ser grata. Não, os cantos também. E mesmo se ela fez uma gratidão pra você, você não desmontou aquilo a respeito da minha vida. Esse caso é diferente, né? Nunca vai compensar o outro dia. É. É. Ah, vai viver. Muitos? Imagina. Você é linda. E o que que o seu noivo faz da vida? Ele trabalha numa firma. Eu acho que você tem que descansar. Mas falou que nós temos que dormir muito, lembra? Eu vou ficar aqui porque eu ainda tenho umas coisas instaladas pra terminar o telefone e depois eu passo no seu quarto e te dou uma noite. Pode ser? Tomar um banho. Boa noite. Boa noite. Ah, já sacou que não vai rolar uma lentinha. Oi, é... Sabe? Acho que fica... Acho que fica bom. Tá bom, amada? Mas vamos dormir agora que tá super tarde. Aí a gente trabalha mais. Vai ser meu irmão de meio. Beijo! E aí, maravilhoso! Olha lá, todo mundo da amante aqui no rumo. Parece estranho também, né? Ô... Vamos pensar, meus amiguinhos. Amiguinhos que estão utilizando isso, né? Isso é uma... Seguir novela a novela, ela para, né? Putz, já viu? Acabamos de ver essa revelação de amantes, a hora de outra revelação de amantes. Um pouco... É assim... Acho que tem aquela coisa também. Ninguém presta desse lado, né? Acho que é para deixar ver a... Ah, não. Isso até que eu acho legal. Aquela... Vila Nia SBT. Vila, Vila, Vila... Vila, Vila... O que que a mocinha tá fazendo desse louco? Eu acho que a gente podia ter precisado um pouco mais... Ou em revelar que ela tem um amante... Não sei lá depois. Aí, com isso. Parece que você estava falando com alguém. Estava mandando umas mensagens de áudio, ela trabalhando... Até quando chegou ao celular, porque esse pessoal não para de... Elas viram em barco? Ah, fez áudio, tá? Não, não é? Hoje ainda... É... A gente vai ser bom hoje de abraço. Você tá achando que é a casa da Charlot? Vamos dizer, o que... O que é novo tudo junto? Já tá... Bem tomado. Acho que ela sai do corredor. Não, Marcia. Tava de sair do banheiro. Você tinha perfil masculino? É meu. Ela tava usando perfil masculino. Você não usa? Não. Mas isso até que é bom. Ele só é bonitinho, aquele Castro lá. Ah, eu não consegui nem ver isso, né? Ele é aquele contra de livro, abertura... É. É. É, sabe? Beleza, beleza. Ele é tão... Ele é tão tuploso, errado, que eu não consegui nem enxergar. Ela não enxerga. Tch! Eu vi o jeito que você ficou olhando pra ela. Ela vai aparecer daqui. Sabe com onde ela vai? Pro inferno. Chata beça. Cozinha. Inesuportável. Nem amarrurada. Por não enxergar. Ela não é. É que a gente pensa. Eu não suporto. É o que? É insuportável. É ser valíssimo. Eu sou do jeito que a gente vê. E é por isso que você gosta de mim. Sabe por quê? Porque vai ser igual. Não. Não. Mas, ó. Deixa eu falar. Vem cá. Eu acho que já enrolou demais o primeiro episódio. Você tá muito estendido. Muito cumprido. Não. Não. Já revelou tudo. Eu queria ter deixado o segundo episódio. Não. 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 Olha, eu vou vir pro Paulo. Tá lembrando. Nossa. Agora entrou o cara do BBB. O Gabino. Ah, ele tá lá atrás. Olha essa película. É sensacional. Porque ela era a mãe da Jessica. Da mãe Belosca da Jessica. Na novela da... Do Amor de Mãe. Do Amor de Mãe. Que é um mapa. Incrível. Então, eu juro. Tem cenas dela. Que legal. Que dela. Mas, ela tá em vários filmes. Ó. Recente. Tinha ela. Legal. Que dela no papel. Inclusive, a capa do Globoplay é com ela. Os principais. A capa do Globoplay é com ela. É uma capa do Globoplay é com ela. É uma capa do Globoplay. É uma capa do Globoplay. Que a bruxa da sua amante me deixe em paz uma vez por todas. É uma capa do Globoplay. 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 Que foi ficando e foi melhorando. Ele não ficou nessa forma. Sem ninguém de orgulho de mim. Ele se for sabe muito. Era bem fraco. Ele fez meu bem e meu mal. Ele fez vamp. Sem chance. Ele tá bem legal. Tá certo. Tá certo. Eu vou dormir aqui na rua. Aí ó. Um galã. Que ficou. Eu dormia nessa rua aqui. Mas eu era feliz. Homem você pode fazer o que você quiser. Ele era guardador de Google. Ele era guardador de Google. Adeus. Maíra é pobre. Eu ia até te falar da Maíra. Estou lendo essa coisa para te falar. O que que tem a Maíra? Uma ceguinha do coração. O que é? É filha dela. Como assim? Ela tá no Rio. Maíra tá no Rio? Como assim? E não é filha da coisa não. Não sabia de nada. Não. Não. Eu preciso falar com a Maíra que tá no apartamento da dona Zoé. Você pode me telefonar pra ela por favor? Não. Mas você foi parar no Rio e não procurou sua madrinha? Não, eu ia te ligar, mas é que... Como é que você sabia que eu tava aqui? É, eu tô ligando no seu celular, você não atende? Aí eu liguei na farmácia que você trabalhava, e não sei se você tinha vindo pra cá pro Rio com a Zoé. Mas ninguém em Perinópolis sabe esse endereço? Você falou Zoé? Calma! Mas você sempre soube que a mãe... Minha mãe não tava viva, é isso? Meu bem, não cabia a mim te contar isso. Era o seu pai que tinha que te dizer. Se ele resolveu não contar, o motivo ele tinha. Não, tia, meu pai mentiu pra mim a vida toda. Não dá, velho. Eu sempre falei que o Rivaldo tava errado, eu sempre disse isso pra ele. Eu não sabia disso, olha... Eu sei que você deve estar encantada. Ele falou até a página 2, né? A Zoé é má. A Zoé é perigosa. Isso, tia. Você não pode ficar aqui nessa casa, meu bem. Você tá correndo perigo. Vamos passar uns dias na minha casa comigo? Você deve estar enganada. Minha mãe tem sido muito legal comigo. A minha irmã também. A Ira, alguma coisa tem por trás disso? Ela é muito esperta, ela tem cancha. Você não tem maldade no seu coração, minha filha? Você vai acreditar em quem? Eu vou nessa geração. Não é essa, né? Eu vou dizer tudo sobre a minha mãe e o meu pai. É. Ah, mas aquilo é muito fácil. Pega lá. Pega lá. Eu vou falar, tia, ninguém é bom, ninguém é mal. Você é mais do que o livro de novela, tá louco? Já não é? Olha o casinho que eu tô aqui. É, não é? Tô trabalhando bem. Tô pagando boa. E foi pra dar boa? Saiu do ar condicionado? Olha que linda, cozinha. Sempre é. Pobre de novela, nunca é pobre. Nossa, uma cozinha toda vidrada, gente. Sabe? Você não consegue uma vaga de perfumista lá. Sabe que eles têm um projeto pra inserção de deficientes visuais no mercado? Lógico. É, um projeto premiado, bem falado. Tá aí. Ela é ótima. Essa é a minha chance, né? Pessoal, vou te levar lá e vou te apresentar pra Joy. A gente administrativa de lá. Essa não é? Essa não é isso pra mim que eu não sei. Ah! Ah! Eu tava com seu cheiro. Meu filho, marido é minha filhada que veio de Perinópolis. Não. Oi. Aí ela tá desrescendo dos afilhados, né? Oi. A gente já se conhece? Não. Hã? Eu lembraria. Que cheiro. Que cheiro. Ai, meu celular. Tá ligado, peraí. Não fala pra Joy que está na minha casa. Hum? Eu vou mandar uma mensagem no tempo, tá? E o outro já vai falar. Ela não tá aqui. Não. Ela falou que tá na casa, tá tudo na casa de uma amiga. Amiga? Quem que a Maíra conhece no Rio de Janeiro, gente? Ela falou que é uma amiga de Perinópolis que tem casa aqui. Mas deve ser verdade. A Maíra não mente. A Maíra não mente. A Maíra não mente. Não consigo imaginar minha vida sem Maíra. Ouvir você dizer essas coisas ainda tá de vomitar, sabia? Eu acho que... Você tá apaixonada pela sua filhinha que fez um defeito? É isso? Tô achando a torre. Tô assim. Ô, mãe. Não tenta se enganar, não. Aí eu falo antes de nós, sabe? Que coisa feia, viu? Que coisa feia, viu? E você falar assim da sua irmã. A pessoa que muito provavelmente salvou a sua vida, garota. Eu, hein? Nena, você que tava falando que mudou. Que nasceu de novo depois da operação. Que virou outra pessoa. Cadê essa outra pessoa? Quando eu tô vendo que essa daí é a mesma mania. Com você, né? Com o Breno. Acho que de boa dá outra vilão. Humanismo, né? Eu não quero que a vida curta. Não dá pra perder tempo. Foi você que disse que tem que ser uma pessoa nova, meu amor? Essa criatura. Isso não é negociado, ok? Vem cá, tu tá em condição de negociar alguma coisa? Você sabe que essa casa aqui é minha, né? E essa criatura que você tá falando é minha filha. No caso do seu irmão. Aliás, me trata muito bem, tá? Mas que eu me acostumo a ser bem tratada por uma filha. Eu vou avessar ou eu vou avessar? Eu vou avessar. Eu vou avessar. Uma chocaria. Parece que a gente tava querendo ver. Essa aqui é a Maíra, minha filhada. Já sei. Oi. Ela é filha do rival do antigo perfumista, que é a Rhodes. Famoso rival do... Até hoje se fala dele na perfumaria aqui na Rhodes. Nossa! Rivaldo trabalhou na Rhodes. Puxou todo o talento do pai. Pup! A Rhodes! Olha o bom voo hoje em dia de Janeiro, viu? Olha! Olha! É tão simples a região de emprego assim! Que sorte também! Tem alguém mexendo com canela aqui, com esteiro bom. A sua esquerda é a sua estração de trabalho. Ela é toda adaptada pra você. Ela já é a região de emprego? Eu tenho aqui um glossário de braille. Com todas as matérias-primas disponíveis. Os plásticos também aqui estão identificados em braille. Tem uma balança ligada no computador pra não te usar. A Antônia, a nossa perfumista, vai te dar o apoio que você precisar. Puxou, tá lendo o texto? A Antônia, a nossa perfumista! Oh! Uma hora em volta, tá? Puxou, tá? Puxou, tava lendo o texto. Puxou, tá lendo o texto. Ih, deu a nossa! Puxou, tá lendo o texto. Ela ainda vai se envolver? Hum, pode dar alguma coisa. Tem alguém aí. Tem alguém aí. E ele não sabe se é irmão da noiva. Se é irmão da noiva. Se é irmão da noiva. Imagina o Chabote, vai dar. Nossa, é tão rápido Essa misturada Olha, gostou Nossa, a Judite me mandou O cheiro do bairro Que alegria, muito obrigada, viu? Pode cantar com a minha dedicação Atenção, senhores curadores Ai, você despejou Ai, que bom, não bom isso Nossa, a Judite sabe, a Judite sabe, a Judite sabe, a Judite sabe, a melhor opção, melhor nada Não, a metra foi tirando tudo Coisinha, né? Você já teve uma novela em América, só que não foi a América, é uma da favorita do bairro Qual novela a gente tem isso? Acho que foi da América, acho que não lembro América e também, América e também a Pátria da Bia Acho que foi uma coisa bem linda Pela, não tem as bocas, pega as chamadas aqui Caramba Vamos, gente Manda, gente, entendeu? Manda, gente, entendeu? Manda, gente Pau, imagina, gente Pau, imagina, aqui que você tem, ó Pau, imagina Pouco que você tem, né, da gente Pegando dinheiro, pegando dinheiro Pegando dinheiro Ó Ah, não tem Ah Oh, 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 oh. Olha esse barulho, olha! Peraí, você acabou de sair, botou a casa... Não, não faz o dia de arrumar, não é da mesma, mas sim. A gente já está numa área que não tem ninguém passando, não vai passar o cara e vai arrumar. Que chance? Não, e você para e ajoelhe, agradece a Deus que... Pegou mal no dia. Aí, pegou mal, está sendo... Ah, é, tem umas coisas... Meu, quem revisa esses tempos, não vai gostar deles. Não é sair e terminar e vai lá gravar, não, quem dividiu hoje, É, dá para arrumar aqui... Dá para pensar melhor, alguma solução... Olha que bom! Olha que bom! Eu me li já estava com medo... E... Bacarrão tudo lá. Toto miliastro. Toto miliastro. E o que você está pensando? Ah, segnei a gente troca. Não vai, não vai. 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 Juro que peço, porque são gregas, não. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Olha, a sua regra. Ai, que legal. Que legal. Que isso, os ácidos. É, a minha regra três. Que legal. Um botão, que legal. Mas quando isso encaixa ela arrasa. Coitada, essa tá pegando, né? Uma baile de pefabó. Gente, é um desfile de perfume? Ah, tem, tem... Isso aí é muito bom, gente. Não tem nada, eu tenho que falar com vocês. Tem desfile, tem figurinha. Mas a minha agora é vaca. Vaca? Ih, aquela coisa performada. Ah, nós tivemos que descobrir o que eu tenho que fazer, e deu uma guerra do set. Olha, é tão legal, é tão novelão, que tem referências ao Hollywood Clássico, a outra novela, né? Isso é muito legal. O cabelo da Vlãzinha tá incrível. O undercut, gelado, arrasou, cabelo. Cabelo curto pra mulher. É como o Vlãzinha. Tá com um tom vermelho. Ih, esse ator, além dele... Ah, você não desmordou? Eu não lembro. Tá ficando boa, né? Ih, será que eu vou ser pegos? E não vai falar até enquanto? A gente tá errando muito tarde, sabe? 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 A gente tá errando muito tarde. A gente tá atrasando, né? Ó, viu que eu estou estrando? A Vlãzinha tá atrasando. Esse rapaz tá fazendo a... Não dá pra outro, né? É. A Lizy faz isso. Ó lá. Nossa, que inquieto! Ah! Tensada, né? Isso é óbvio que ia ter que ver. Tensada, né? Tensada, né? Tá para o seguinte... Pelu celular! Eu sou umaireira, né? Sim! Você trabalha aqui, você é telefonistaYeah? Eu sou. Sou o Don Luza, meu bem! Eu sou o São Paulo o seu, essa a Sergeant! Ó ré! É um político em China. Oi ! Oi ! O Izca! Oi ! Gente, se vocês me deram alguma coisa para eu cheirar, eu não vou... É de ruído. O que você acha dele é rei do nariz? Você está esquecendo do cravo. Cravo? Gente, quando é muito uso, há pouco tempo. Eu acho. O que eu vou pensar de mim? Será que você não coloca um croco de alecrim? Nossa, ele descobriu um almíscara, alecrim... Não mandou para alegria. Madeirado, xerirucas... Rapaz... Acho que eu tenho um pouco de... É mesmo? Ih, já foi um cravo. Olha o capítulo dele. Mas eu acho que está lento assim. Eu esperava mais agilidade. Para a tentativa de ser uma linguagem mais séria. Para você meter uma hora e meia na galera. E para ser uma série, está bem longo. Está bem... Meio cansativo. Sei, você vai pegar. Vai, porque eu continuo vendo. Nossa, a gente está... Está vendo Guerra dos Sexos. Seu meu cérebro. Eu estou vendo Senhor dos Anéis. Estou vendo... É... Dos zumbis lá. Os zumbis? Ah, do Dumber. Deu melhor cabelo. Doce, ó. Deu. Deu. Agora vamos começar Stranger Things. É isso. É isso. O importante da história da cidade. Na história do céu da cidade. Agora está ali em Pedalácio. Meu, ele pegou a Armada Ossa. Gente, olha. É um rendezão essa novela. É tipo, nossa. Liberou o Geraldo. A cidade vai liberar. Como é que eu vou votar, o Bozo? Caramba. Estava comendo todo mundo. É. Está todo mundo assim. Ele é comprometido. Pegou a absinthezão. Ele levou para o pagodinho. Ele... 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 E ela sumiu da casa. Ninguém... Ó. Eu acho que tem um buraquinho aí. Porque ela sumiu da casa. E tudo bem. Ela está morando há dias na casa da amiga. Ela já assistiu a amiga. Ela conseguiu emprego. Ela já assistiu. Eu vou começar hoje. Ah. Vou assinar os meus redes sociais. Vou militar sim. Acabou. Eu achei assim. De 1 a 10 pontos. Quantas estrelinhas você dá. De 1 a 10 estrelinhas. Nesse primeiro episódio? É. É. Sabendo que novelas são muitos episódios. Não são 50. São muitos episódios. Apenas um. Cara, então eu vou dar metade. Vou dar metade. Vou dar... Não. Vou dar 8. Porque eu me empolguei. E me emocionei. Com o drama. Foi bem emocionante. O drama do Sinteto. É sensacional. Você daquela atriz. merecendo finalmente uma parte de destaque nas novelas. O que? Não. Deixa eu ouvir. As revâncias tão boas. Só acho que precisa de refinar esse roteiro, gente. É sério. Eu sou eu. Eu sou autor. Não sou nada. Eu sou um mero telespectador. Espectador. Mas como espectador... A novela atual das 8 que tá na Globo, ela foi muito mais... Mas como espectador, é legal a gente falar o que a gente tá esperando. É. Apenas isso. Eu gostei. Eu recomendo que vocês assistam. Então assim, eu tô dando 5 também. Deixa claro que é metade. Por quê? Porque eu não vi muito da coisa. Eu achei muito rápido tudo acontecendo. Você se perde o ponto. Muito rápido assim. As coisas importantes. Porque é bem lento aliás. Mas assim, a técnica tá bonita. Tá linda. Tá linda. Entendeu? Não tem nenhum ator que tá assim. Isso. É. Não tem. Só aquela menina lendo em off. Mas eu achei muito comprida. É. Podia ser mais ágil. Mais ágil. Sabe? Menos lenga-lenga. E essa história é tipo assim. E é muito louco. Porque é mais lento. É mais longo. Mas as coisas acontecem muito rápido. Então você fica meio... É. Não. É tipo assim. Foi estranho. Tipo. Apareceu que a Zé é amante do... 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 Estareia... É. Mas né. Isso é um pouco de canificaria de texto. Porque foge um pouco. Foge da tabela e foge da série. Aí... Ah... Mas isso, sim, é o que se espera mesmo. Esse novo formato, né. Eles ainda tão criando, né. Claro. Porque não é nem novela nem série, né. Mas é todo um novelão que, tipo, vocês viram, a gente vai se lembrando de várias referências, muito legal. A gente se lembra de filmes clássicos, de novelas clássicas, de novelas antigas. Isso foi muito prazeroso, muito legal de ir vendo como isso é uma coisa que faz falta no Brasil, não apenas em novela, mas na cultura, de uma forma geral. Que uma coisa vá se alimentando, outra cultura pop tem que ser, gente. E vai virando outras coisas. Que não morra um ritmo de música ou um estilo de arte ali, que é, sabe, que vá gerando isso. É legal ver, né. Embora seja um novo veículo, um novo tipo de transmitir, né, de streaming, né. Mas que respeita a história da teledematologia. Isso foi muito bacana, foi muito legal de ver, né. Tanto que a gente foi lembrando da... A gente quase viu todos os personagens da Regina Casano. Muito legal, foi. Muito legal. É, e a caseta boa também. A caseta boa, ela sabe ser diabólica, né. Sim. E ao mesmo tempo de você... Acho que a tarifa dela de ser atrizona, assim, ela muda a feição. Gente, ela vai... Novinha, ela já vem aqui, mas assim... É, e aí de você, ela virou a cena, ela já tá angelical. Ela virou, ela tá demoníaca. É legal só. Ela é uma das grandes atrizes desse país, tá lá? E as meninas vão aprender com ela também. São boas também, mas vamos chegar lá todo mundo. A Sophie tá linda. Sophie Chargange tá linda. A outra também tá. E ela também tá. A outra, a Lelinha, a Colina, ela vai sofrer um pouquinho, sofrer. Eu acho que a vilã, 100%. Aí a vilã, a vilã... Ela é raivada, né. Ah, meu amor, tipo, caseta de baratói, a vilã, muito má, 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 má. Ela não tem um negócio cóvico, ela não tem... Ela vai pegar, ela vai ter que pegar em seu avô, não vai pegar, sei lá. É. Apenas, é a minha perdião. E você, o que você achou? Comenta aí embaixo. Você vai continuar assistindo, deixa o seu comentário, siga a gente. Siga a gente. Se puder me ajudar, colabora com Pix de qualquer valor. E é isso. Miguel Andrade, o 00.gmail.com E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.